Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Você que é cristão certamente já rezou o Pai Nosso e já deve ter ficado assim com uma pulga atrás da orelha sobre esse mas aí, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, não é? Bem, mas é uma conjunção adversativa, o que significa dizer que ela entra num aspecto de contradição. Fui à sua casa, mas não encontrei você. Eu esperava encontrar você e não encontrei. Concorda? Ou melhor, mas não encontrei você. Ora, quando eu digo não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, há alguma coisa estranha, porque não deixar cair em tentação é uma coisa boa ou uma coisa ruim? É uma coisa boa, não deixar cair em tentação, ninguém quer cair em tentação. E livrar do mal também, ninguém quer, evidentemente, ficar no mal, quer que livre do mal. Então o correto não seria e? Sim, o ideal seria e, não nos deixeis cair em tentação e. Livrai-nos do mal. Ocorre que essa conjunção mas, como acontece muitas vezes em língua portuguesa, ela recebe um valor de adição. Então é um mas com valor de e. Percebeu? Continue rezando o Pai Nosso e vendo aqui o nosso Português Expresso do jornal O Popular. Até a próxima.